Eu uma vez explotava a expulsão de demônios, de um rapaz, eu já contei isso aqui, um rapaz que trabalhava na obra da igreja, eu conheci ele, esposo, todo mundo conhecia, a vida toda, a família dele, ele foi criado por uma família, tudo de feitiçaria, e ele começou a ficar com uma depressão, querendo se matar. Quando eu orei, pessoal, manifestou um demônio, já falei isso para vocês, e o demônio começou a falar inglês, mas um inglês jamaicano, que eu conheci, quem conheci, era um pastor que estava comigo, que era o pastor Jaime, ele estava falando inglês jamaicano, fuma, é só falar. E ele falava, e o irmão traduzia para mim, e eu parei, sou o demônio, que negócio é esse? O meu irmão aqui não vai ser intérprete de demônio, não. Eu li proíbe falar inglês, eu vou falar em português, no mundo espiritual é assim. E o demônio era zombador, ficou de pé aqui assim, e começou dançando, lembra do dançando na chuva? Pega na interna, você vai ver dançando na chuva, você vai lá, vai ver o ator lá cantando e dançando, né? Ele começou a cantar assim e dançar, e o demônio lhe proibiu em nome de Jesus de falarem, aí ele mudou a voz bem distorcida, falou assim, você me proibiu de falar, não de cantar, o demônio para de palhaçada, é cantar, falar que é em português, você está amarrado em nome de Jesus, papai expulsei o demônio, conversa com o rapaz, vê se ele fala alguma palavra em inglês. No máximo, ele fala como todo mundo fala, good morning, que todo mundo fala por aí, good bye, só isso. Não manda dialogar com ele em inglês. Aquilo ali foi um sinal o quê? Sobnatural, que é o mundo espiritual, mas foi expulso em nome de Jesus. Irmão, não brinca com as coisas espirituais. Então a igreja primitiva acordou, fez isso. Depois esse mesmo Pedro visitou uma região de homens de Deus, e havia um Enéas, um homem também que estava paralítico há oito anos, e disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, o Enéas se levantou. Eu falo que o Enéas deveria ser um homem público, foi tão notório, que a Bíblia diz que uma região toda se converteu, isso é Atos 9, 32. Logo depois ele é chamado a um lugar onde uma mulher chamada Tabita tinha falecido, era uma serva de Deus. Ele entrou no quarto onde estava o corpo dela, mandou o pessoal e saiu, fez uma oração, chamou a Tabita, a Tabita ressuscitou. Esses homens, Atos, o livro de Atos, é de homens que creram, entenda bem, em João 14, 12. Um outro deles, que era um diácono, entenda bem, um evangelista chamado Filipe, como houve perseguição em Jerusalém, os apóstolos ficaram em Jerusalém, que ele era o mais conhecido. Os outros saíram pregando, e o Filipe foi logo a Samaria, a cidade vizinha, que nem gostavam deles. E o Filipe pregava Cristo, e as pessoas prestavam atenção no que ele falava, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos e muitos saíam, e muitos paraíteos eram curados, e havia grande alegria. Aí o apóstolo Paulo aparece, o Saulo de Tarso, o perseguidor de cristão, se torna um cristão fervoroso. Uma moça é perturbada, te inspira de adivinhação, ele expulsou o demônio da moça, como Jesus mandou. Depois um outro estava lá assistindo, acho que ele deu uma mensagem muito longa, e o rapaz caiu, pum, morreu. E ele foi lá, orou, e Deus o ressuscitou. Irmão, vamos crer em João 14, 12. Não vamos ficar nessas celeões, nessas briguinhas, entenda bem, que a pessoa usa, ou porque Deus levantou agora um profeta para abrir os olhos, não, Deus levantou o espírito do Senhor Jeovás para abrir os olhos dos cegos, aqui que não estão enxergando a realidade que é em Cristo, para libertar os oprimidos, para colocar em liberdade os cativos, é o que a Bíblia diz. Vamos na palavra de Deus. Hoje está o Salmo de número 36, versículo 9. Meu irmão tem muita, são duas declarações aqui que o Espírito Santo nos dá. Salmo 36, versículo 9. Diz assim, porque em ti está o manancial da vida. Manancial onde se inicia, e manancial de águas vivas, né? A vida se inicia nele, irmão. Na vida humana, é na concepção. Ainda que hoje, entenda bem, a pessoa defeta tanto o aborto, coitado, vamos prestar conta a Deus. A maior nação do mundo agora, o primeiro ato presidencial foi acabar com o decreto que era contra o aborto. A Argentina aprova, entenda? Olha o que o Espírito Santo fala a respeito, que eles querem fazer divisão entre embrião, feto, entenda bem? Mas veja o que a Bíblia diz no Salmo 139, versículos 13, 14, 15, 16. 139. A vida começa na concepção, meu irmão. Não é depois de doze semanas, não. 139, 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Atenção, igreja, de Cristo, mostre a diferença. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Não tinha forma ainda, mas Deus viu. É na concepção que começa a vida. Em ti está o manancial da vida. Se quer saber como a vida começou, está na Bíblia. Não é na... Louvado seja Deus pela ciência, que ela cresça mais e mais. Mas a Bíblia explica para nós. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Nunca fique a favor do aborto. Nenhum tipo. Entenda bem. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que te formasse, basta para nós. E agora, a vida espiritual, onde ela começa? Segunda carta de Paulo, aos Coríntios 5, 17. Preguei essa semana para vocês. Aqui é a nova vida. A vida espiritual. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E isso que tudo se fez novo. No momento que a pessoa reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ela reconhece que Jesus morreu por ela, Jesus morreu a nossa morte. Será do pecado? É a morte. Jesus tinha pecado? Era o meu, era o seu. Jesus não se fez pecador, se fez pecado por mim e por você. Morreu a minha morte, morreu a sua morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Para quê? Para eu receber essa nova vida. Então, no momento que você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, reconhece e me salva, você nasce de novo. O próprio Senhor Jesus falou em João, capítulo 3, versículo 5. Sem esse novo nascimento, você não entra no reino de Deus, reino dos céus, você fica no reino dos homens. 3, 5. Jesus respondeu, na verdade, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, nós nascemos humanamente de pai e mãe, de homem e mulher. Entenda? Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós aceitamos, não é o nosso corpo. O homem não entendeu, mas vem cá, eu vou entrar no vento da minha mãe de novo? Não. É no Espírito, você nasce de novo. Deus não melhora o seu Espírito, não recria. Ele faz você de novo. É recriado em Cristo. Então, é nova criatura. O seu corpo é o mesmo. Sua mente também. Seu corpo aí é curado pela sua fé de Jesus. Você toma posse, expulsa o mal do seu corpo. Sua mente é a mesma. Ela é renovada pelo seu entendimento. Tanto que você não tem uma amnésia, esquecer o passado. Não. Você lembra de tudo. Entenda? Aí Deus faz você esquecer o que tem que ser esquecido. Porque você vai ser uma nova criatura. Para não ficar se condenando. Então, nele está o manancial da vida. Não existe vida sem ele. Bonito é o livro de João, pessoal. Capítulo 4. Esse é bem rapidinho. 13 e 14. Olha o que diz 4. É o capítulo. Versículos é 13 e 14. Jesus respondeu e disse. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, jorrará nele uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, quando você bebe da água a palavra de Deus, você nasce de novo e passa a ter a própria vida de Deus. Aleluia. Primeira mensagem, então. Nele está o manancial da vida. Vamos voltar no Salmo 36. Então, a vida começa nele. A vida começa, quer dizer, quer saber quando começa a vida humana? A Bíblia fala. Filho, teu corpo ainda informe. Então, é na concepção. A Bíblia diz. E a vida espiritual, a nova vida em Cristo, começa quando você aceita Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Eu teria uma coisa para me aprofundar, mas não dá para hoje. Deus me alertou só uma coisa. Às vezes você ouve falar que um grupo de pessoas aceitaram Jesus. Aí nós falamos, mas como é que pode? Eles aceitaram Jesus, mas vivem desse jeito, vivem daquele jeito. É artista, é jogador de futebol, é político, não sei o que. É crente, crente não sei o que. Não podemos falar a Bíblia nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Deus está fazendo. Temos aqui orar, para que ela se converta realmente, não julgar ninguém. Mas como eu falei, eu tenho que me aprofundar mais. Vamos entrar agora, pessoal, voltando no Salmo 36, 9. Então, porque em ti está o manancial da vida. Segunda parte, na tua luz veremos a luz. Não a luz verdadeira, se não for na luz de Deus. Como assim, pastor? Claro, tem a luz elétrica, tem a luz artificial, você vê a luz do dia. No ano passado, eu falei sobre isso, que o pessoal nem conhece a garotada de hoje. Quando eu era garoto, eu ia comprar num armazém, era armazém dos seus santos, não lembro o nome do português lá. E nós íamos comprar querosene, alguém lembra? Chegava lá na rua, chegava a pipa de querosene, caminhão pipa, não tinha caminhão pipa de água, era caminhão pipa de querosene. Aí, ele enchia lá o moço, eu era guri, garoto, e gostava de pegar carona, não é certo não, mas a gente fazia isso, pegar carona no caminhão, assim, de andar. E eu ia lá, quantas vezes eu ia lá com um litro, e chegava, eu quero um litro de querosene, mas querosene era para quê? Faltava muita luz naquela época, tinha a lamparina, que nós fazíamos, tinha um fogão de querosene, um jacaré, lembra? Talvez o pessoal não conheceu. Tinha de álcool também, era um pequenininho, jogava o álcool e fazia, porque tudo para ter luz, para ter, então, combustível, aquilo era artificial. Mas estamos falando da luz verdadeira, que é a palavra de Deus. Olha o quê, eu sei que a maioria conhece, mas eu tenho que ler. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu irmão, é aqui na palavra de Deus, está a luz verdadeira, ninguém vai ter a luz, ninguém vai ver a luz, se não examinar as escrituras, se você não prestar atenção na balada de Deus. A Bíblia diz, um povo que estava em trevas, viu uma grande luz. Quando? Quando Jesus nasceu, porque Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não era um anjo que Deus tinha no céu, um homenzinho lá, um bebidinho pequenininho, não, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus conosco, é Emmanuel, a palavra de Deus é Deus conosco. Quando eu tenho a palavra, eu tenho segurança, eu não tenho medo, eu sou intrépido, eu sou corajoso. Tanto que Davi registrou isso no Salmo 27, ele diz assim, Salmo 27, o Senhor é a minha luz. Aqui não é uma vogal acentuada, essa afirmativa aqui, é o verbo também. O Senhor foi, o Senhor era, não, o Senhor é. Bonito, não é? É mais do que a vogal acentuada. Então, o Senhor é, o Senhor não foi, o Senhor será, não, o Senhor é a minha luz. Meu irmão, quando você tem aí, diz, é a minha salvação, a quem temerei. Quando você anda com a luz de Deus, que é a palavra, meu irmão, é a luz verdadeira, ilumina você e você não tem medo. Não tem medo de nada, nada. Eu dei um testemunho de um irmão nosso, um obreiro, o Senhor foi para a glória. E o filho me contou como é que foi, na hora que ele sentiu, assim, ele foi comprar um pão, quando voltou, sentiu que estava embarcando, ele só falou assim, pai, estou preparado. e depois foi embora. Uma curma natural, com uma tranquilidade tremenda, quer dizer, não tem, ah, 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 meu Deus, não deixa eu morrer, não. Primeiro que tinha uns dias, né, cumpridos, mas mesmo quem tem, não tem medo de nada. Olha, fizeram uma macumba para você, você já tem uma risada. O que? Fizeram o quê? O rapaz não brinca com esse negócio, o negócio é sério, foi lá no cemitério, eu vi, mas sacrificaram bote, sacrificaram não sei o quê. Você, mas o que que tem isso? Você não está entendendo o que eu estou falando? Foi uma feitiçaria que fizeram, fora o demônio e tal. Você vai até, rapaz, você nunca leu na Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você até, mas o que é dizer, essa palavra é luz para você, você não tem medo, você é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? É disso que nós precisamos, de ver pessoas fazendo isso. Jesus fala em João 8,12, esse versículo é bem conhecido do povo de Deus. João 8,12. Falou-lhes, pois Jesus, outra vez, eu já ouvi isso, então ouvi outra vez. Se ele, que é Jesus, falou outra vez, como é que eu não vou falar? Ah, não, não vou dar esse versículo, que eu já dei. Não, mas ele mandou da outra vez. Falou-lhes, Jesus, outra vez, dizendo, entenda, eu sou a luz do mundo. Eu não fui a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer dizer, se você seguir a Jesus, não haverá trevas em você. Agora, às vezes, deixamos de seguir a Jesus. Quando? Eu sei o que eu falei, que parece cômico, né? Mas é verdade, um homem é casado, parece uma mulher muito bonita, e dá um piscão de olho para ele, que é o olhar de peixe morto, não sei o que. Ele deixou de seguir a Jesus para seguir aquela mulher. Ele deixou de seguir a Jesus. Mas quando é que ele deixou de seguir a Jesus? Porque a Bíblia diz que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Você deixou de seguir a Jesus. Quando uma pessoa ofende você, machuca você e você fica com raiva, não, você deixou de seguir a Jesus, a seguir a palavra. A nossa luta não é contra a carne do Senhor Jesus. Como eu fui ofendido por essa pessoa, mas eu tenho misericórdia dela, eu não vou lutar contra ela, o demônio sai da vida dela. Pronto, é isso. É isso que temos que fazer. Não deixar, não seguir aquele ódio, não seguir aquele desejo, aquela vontade, não seguir as orientações daqueles, como eu falei, que se apresentam até como piedosos, como apologéticos, e eles tiram você da palavra. Irmãozinho, preste atenção nisso. E você não andará em trevas se seguir a Jesus, a palavra de Deus e o bonito, que ele em você, olha o que acontece. Mateus 5,14, não tem contradição não, pessoal. Não tem. Ué, como? Por que você está falando isso? Porque ele disse, eu sou a luz do mundo, não falou? Mas olha o que ele vai falar agora. Vós sois a luz do mundo. Ué, é ele ou somos nós? É ele, a luz verdadeira. E ele estando em nós, nós seremos luz. Por isso que não podemos nos esconder. Não fomos, entenda bem, para ficar dentro da igreja. igrejeiros, e saímos daqui, baixamos a cabeça, ninguém para ninguém ver, vamos direto para casa. Não. Olha o que ele vai dizer para nós aqui. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, a lamparina, né, de querosene, o que for, e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Quer dizer, ele bota no lugar mais alto. Para quê? Assim, respondesse a vossa luz diante dos homens. É no local de trabalho que você vai, então, se apresentar com a palavra de Deus, vai ser luz ali. Aí, como eu falei, eu contei um rapaz que contou uma vez, ele estava noivo, né, e passou uma moça bonita no local de trabalho, todos os colegas de trabalho foram, ela é uma oficina, e foram todos ver. E ele continuou no lugar dele, um amigo chegou, rapaz, você é estranho, esquisito, O que você está falando? A moça passou ali, todo mundo foi olhar, e você não foi? Aí, ele perguntou para ele, você não gosta, não gosto tanto que eu estou noivo, não vou casar com uma só para ser só minha, só. Quer dizer, ele foi sábio, ele não brigou, não ficou discutindo, não, com sabedoria, respondeu. É verdade, seguir a palavra, tem que resplandecer. O rapaz, aquele cara, disse que não vai com a tua cara, ah, mas eu vou orar por ele, que Deus abençoe ele. Por quê? É verdade. Lembra do homem, lá do filme, entenda, que foi chamado para pegar um cargo superior, mas tinha que mentir. Ele disse, não, eu não posso aceitar esse cargo. Aí o patrão disse, não, então eu quero você, porque é você que eu quero, porque eu ofereci o cargo para todo mundo, todo mundo que eu ofereci o cargo, assim, olha, o que você vai ganhar tanto, vai ganhar mais, entenda bem, mas você tem que fazer um relatório do jeito que eu mando. Chega 17, então você coloca 16, chegou 18, você coloca 17, um você tira para mim. Ele disse, não, não posso fazer isso, eu estou mentindo no meu relatório. Rapaz, você vai ganhar mais? Ele disse que não podia, o que aconteceu? O chefe deu um sorriso, apertou a mão dele, disse, é você que eu quero. Ele foi testado e foi aprovado, irmão. Nós vamos brilhar lá fora, as pessoas vão ver isso, verdade, vão verificar, vão, e vão notar como é importante, então a sua luz tem que aparecer. Igreja de Cristo, vamos lá, e o muito importante foi o que eu falei do Salmo 27, você não vai ter medo do mal, você não vai mostrar nenhum, um pouco de insegurança. Vamos voltar lá onde nós começamos, quem lembra? Salmo 36, versículo 9. Não dá para ir para o 10 ainda não. E ele diz assim, porque em ti está o manancial da vida, a vida começa nele. A vida humana está aqui, Deus mostra, na massa informa ainda, na concepção tem vida, pode ter certeza disso, pega lá o aparelho lá que você vai ver que tem. E ele diz, e a vida nova está em Cristo, quem está em Cristo é a nova criatura. Segunda parte, ele diz, na tua luz, na tua palavra, veremos a luz. é aqui que nós vamos ver a solução, vamos ter a resposta, seremos iluminados, e vamos crescer, e vamos mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus, aquele que não serve. Só fica como, só para adoçar a sua boca, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Você vai ver muito de Deus na sua vida. Amém?